A novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de notar 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 É o brabo da putaria Eu gosto de notar É o brabo da putaria 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 O que é isso? 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 Agora a gente tem a ver Não dá muito ouvido Não dá muito chão, tá? Não dá de alto Não dá muito chão Fihرا 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 Fumisa logo, o pentão de robocop Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça, da cabeça Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita Que ela tá de marquinha Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça, da cabeça Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita A CK, é o brabo da putaria É a minha cunha Fumisa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Custo, tá começando ela é pita Ela tá de marquinha de fita É amea É amea Tessa na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se dá à minha cabeça Tá começando ela é pita Pita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Desculpe! Então, depois do primeiro peço de Dima, você está não profissicante, mas professora? E depois do segundo, o que? Uma vez mais, você vai? A vinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeça ela é pita A vinha delícia, ela tá de barquinha de fita A vinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeça ela é pita A vinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeça ela é pita A vinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeça ela é pita A vinha delícia, ela não se dá minha cabeça Da cabeça ela é pita Só não pode abusar do meu valor Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Tudo certo é além J.C.K. é o brabo da putaria É meu cunhado K.K. é o brabo da putaria É meu cunhado Ela tá de barquinha Eita novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não fez a minha cabeça Cara começado a ler Eita novinha delícia Vem devagarinho com a xereca Caralho de amados Maldicação Eita navinha delícia Ela tá de barquinha de fita Eita navinha delícia Ela tá de barquinha de fita Eita navinha delícia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL